A gente sabe o que é amor, quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toquinho, um apeto de mão A gente sente é pra valer, o corpo treme, toda a voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, coque devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Ser essa de juízo não dá pra ser Vem meu amor, não vale assim Você é tudo aquilo que sonhou pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Meu amor, não vale assim Você já é a dona do meu coração